Que bom, prima, que você veio dormir aqui em casa hoje. Ai, uma delícia, né, Marcela? Você sabe que eu adoro. Desde criancinha, sempre que a gente dorme juntas, o papo rola até altas horas. Ai, pena que a Vivi não quis ver, né? É, mas a Vivi anda muito estranha ultimamente. Ah, ela é assim, ela é meio estranha. Mas ultimamente ela tá mais estranha. Sei lá, dá uns sumiços e não fala onde vai. Quando a gente pergunta, desconversa. É verdade, mas a Vivi é assim mesmo. Você tá sabendo se aconteceu alguma coisa com ela? Eu não. Por que eu saberia? Sei lá. A Vivi, quando apronta, sempre conta primeiro pra você, né? Depois pra mim. Deve ser porque eu sempre dou a bronca. Ah, a Vivi tem os defeitos dela, mas... Mas ela não é uma pessoa. Ai, eu sei, prima, mas eu me preocupo. Ela pisa na bola, às vezes, ela... Ela faz as besteiras sem pensar nas consequências, mas... Mas eu tenho certeza que ela não faz por mal. Não faz por mal, mas mesmo assim precisa levar uns puxões de orelha, né? Você lembra do dinheiro que ela pegou das prestações do apartamento dos avós? Oh, se lembra. Fora as armações lá no concurso Museu do Centro de Judô. Sei lá, Cis, isso pra mim é desvio de caráter, sabe? A gente como amiga precisa ajudar, mostrar que ela tá errada. Eu também acho. Só resta saber se... Se ela quer a nossa ajuda, né? É. Ok! Ok! Genial! Salva de palmas! Amanhã nos vemos na aula? Tá, então tá bom. Tá bom, te espero então, tá? Valeu, obrigado. Pronto, Jelene. O táxi já tá vindo, eu vou te levar. Ah, mas não precisa, você tá do lado de casa. Que isso, imagina. Você acha que eu vou deixar você toda bonita assim, toda delicada, ir embora sozinha? Não. Valeu. Foi ótimo sair com você hoje. Adorei cinema, restaurante. Até esqueci que eu tenho dentista amanhã. Mas a noite ainda não acabou, né, Jelene? Aliás, acho que ainda vai ficar melhor. Eu fui escolhido! Eu! Eu consegui! Eu fui escolhido! Gente, pelo amor de Deus! Eu comecei o banheiro, pelo amor de Deus! Peraí que eu vou dar um jeito disso. Eu fui escolhido, eu fui escolhido, eu fui escolhido! Quieto! Acalmou! Acalmou! Acalmei! Pronto! Agora, dá pra explicar pra todo mundo aqui que santo foi esse que baixou seu feio? Eu vou fazer um comercial. Eu vou aparecer na TV! Na TV! Na TV! Na TV! Gente, isso era o sonho do Patrice! É o sonho dele! Na TV! Ai, não, não, não! Minha Nossa Senhora de Aquirupita! Minha Nossa Senhora de Aquirupita! Como é que a gente vai conseguir dormir com a siena alcoolizada gritando pela casa assim? Bem, olha, eu vou lá no banheiro, lá na garagem, e quando eu voltar eu espero que ele tenha se acalmado um pouco. Ah, vai se acalmado. A gente vai se acalmar assim. Ah, mas alguém vai ter que amassar esse corpo, porque senão ninguém dorme. Olha, eu tenho uma ideia. Na TV! Se vocês me permitem... Na TV! Vou amarrar esse menino agora! Caraca, cara, vai se acalmar, vai se acalma! Emma, eBay! A TV! E aí, Victoria! Ele não pega 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 a enra opção! A TV! A TV! Não pega! Amarr herman! Amarr! Ai, 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 que beijinho gostoso, meu Deus, agora assim a noite tá especial, né, Dilete? Nossa, eu nunca pensei que isso pudesse acontecer com o sócio da tia Vilma. Você sabe que ela não te elogia muito, né? É, eu sei, eu sei, eu nunca imaginei, né, que aquela bruaca, não é, aquela bruaca lá, lá, mal encarada, sabe, tinha assim, ó, uma subinha tão linda, meu Deus, tão, tão, tão formosa, meu Deus do céu. Ai, já viu uma figura. É meio esmala, né, um pouco cri-cri, mas eu gosto dela. É, eu também acho, eu gostei dessa coisa do cri-cri, do mala, isso é legal, Dilete, eu gostei, Dilete, eu tô me agilindo. Mas vamos, vamos que o táxi deve estar chegando, vamos. Se eles acham que vão ficar nesse chamego, eles vão ver.